E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo de Comentando Animes Onde falaremos sobre o episódio 89 de Pokémon XY, galera, mais um dedicado à Serena e sua mini saga, a sua trilogia aparentemente para vencer mais um Try Pokémon talvez Talvez sim, talvez não, que expectativa, será que não, será que eu não importo? Com certeza não Mas enfim, vamos lá comentar um pouquinho desse episódio que eu não gosto tanto, mas que pode ser interessante para muitos, para alguns, muitos eu acho um pouco demais, depois da vinheta Episódio 89 de Pokémon XY, galera E mais um episódio dedicado à Serena Alguém me ajude Esse episódio é dedicado à Serena Ok, galera, ok E mais um episódio também dedicado ao Eevee, né, que ela recém adquiriu no último episódio e agora está ganhando experiência Esse é aquele episódio para o Eevee, né, galera, melhorar e conseguir resolver o seu problema, que é a timidez E o episódio começa, então, com a Serena se apresentando para os seus amigos, né, focando sobretudo no Braxen e no Puncher, ainda não usando muito o Eevee Quando chega um Tierno, que é o gordinho, que gosta da Serena, né, o gordinho lá dançarino E também aparece a Shauna, a morena lá, que é meio que a rival da Serena também Eles aparecem lá, fazem uma social O Tierno mostra, né, que evoluiu o Pokémon dele no Blastoise, que era uma hora toda, virou um Blastoise A menininha também, a Shauna, mostra que evoluiu o Bulbassauro dela no Eevee Sor Todo mundo faz aquela socialzinha, blá, 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 blá O Tierno diz que enfrentou o ginásio que o Ash vai enfrentar e perdeu Fazendo, galera, aquela sensação, né, de que o ginásio vai ser difícil e tal, blá, 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 blá É pra fazer, né, criar o clima, né, criar o clima lá pro próximo ginásio Apresentá-lo como um desafio complicado, talvez, para ser enfrentado pra o Ash, né E, além disso, a Shauna começa a dialogar com a Serena Que é a parte mais importante, galera, do episódio, acredita ou não, é a parte mais importante mesmo Pelo menos na lógica do anime, com certeza Porque foi focada nisso, né, galera, na Serena Nas competições dela contra a Shauna, que vão acontecer muito em breve naquela cidade, inclusive Elas ficam lá, então, com o Varasana e tal E a Shauna vê o Eevee, galera E consegue enxergar as possibilidades que o Eevee, né, permite Como o Pokémon, né, que pode ser evoluído em múltiplas possibilidades Ela fica lá apontando cada evolução do Eevee e dizendo sua qualidade Na verdade, ela só diz a qualidade de umas três evoluções Depois ela para Ela só começa a falar das evoluções mesmo E uma dessas evoluções, claro que a gente sabe qual vai ser a evolução, né Que a Serena vai escolher É o Silvio E por que você sabe disso no Big Gamer? Na verdade, eu não sei 100%, pelo menos eu não sabia Mas é porque, galera, é o Pokémon dessa geração, né E é um Pokémon, galera, é uma evolução, né É Silvio mesmo o nome desse Pokémon? Acho que é E é um Pokémon, galera, que é um Eevee evoluído rosa e com fitinhas Um Pokémon, galera, rosa com fitinhas só pode ser um Pokémon para Pokémon Performance, né Claro que ele vai ser aproveitado uma Pokémon Performance, galera Ele é feito para isso, praticamente Fitinhas no Pokémon rosa Rosa e branco Ok, né É para isso, claro que ele é feito Pokémon fada é feito para esse tipo de competição Mas, enfim Aí, galera, elas ficam lá Elas ficam conversando um pouquinho, né Trocando uma ideia E a Shauna percebe a gravidade do problema, né Que é a timidez do Eevee Que é muito elevada Você, por exemplo, que se acha tímido Saiba que você é menos tímido que o Eevee Muito provavelmente Porque o Eevee, claro, é completamente antissocial Ele não fica lá só no canto da sala Ou fica com medo de ver o sexo oposto, né Falar com o sexo oposto, por exemplo Ele realmente tem medo de todo mundo Exceto muito poucas pessoas e Pokémons No caso, basicamente, a Serena, o Pancham O Braxen E o Bunelby, por alguma razão bizarra Esses carinhas aí É que ele tem mais tranquilidade Os outros todos Ele fica bem reticente Em chegar perto deles Até, galera, que a Serena tem uma ideia Vou fazer aqui um exercício Vou fazer aqui uma atividade, né Para o Eevee melhorar um pouquinho E o exercício em questão É tocar em outros Pokémons Vejam só Então eles pegam lá quatro Pokémons Para o Eevee tocar Por que aqueles quatro? Eu não sei Mas ele pega quatro Pokémons ali Que, no caso, são Beden, né Da Bone Do oeste tem o Pikachu E o Frogadier E o Chespin Do Clemente Aí fica lá, galera Aquela filhinha, né Dos Pokémons Esperando para o Eevee tocá-los E assim melhorar a sua Não sei, galera Disposição social, né Ficar mais extrovertido Menos intimista Aí ele vai lá, galera Começar a tocar Daquele jeito, né Bem nedroso assim, né Todo se tremendo lá Aí quando ele chega perto do primeiro Ele passa o rabinho na cara de um E acha que foi produtivo, né Passou o rabinho assim, né Na cara de um Mas só aquilo mesmo E vai passando o rabinho na cara de todo mundo Até quando chega na vez do Chespin, né O Chespin acaba meio que Ficando um pouco ansioso E grita lá Por alguma razão muito louca Porque ele segura, galera Meio que a respiração, né Pra não fazer nada muito brusco Só que aí Ele consegue segurar a respiração Dá um grito E o Eevee fica assustado E termina por aí Essa socialização, né Reduzida aí do Eevee Só que depois que ele faz, galera Esse tipo de Vamos dizer decepção, né Quando eu, nesse exercício A Selena disse que não precisa fazer nada disso Ah, Eevee pode ficar de boa, Eevee Não precisa fazer nada Aí o Eevee diz que quer fazer, né O Eevee fica lá Ah, eu quero, eu quero dançar Olha só, meu sonho Eu quero ser um dançarino Que bonito, né Eevee Que bonito Na verdade ele não diz isso, né Com essas palavras Até porque ele não fala, né O idioma E ninguém traduziu especificamente Mas ele demonstra claramente Que ele quer fazer aquilo Não está fazendo, galera Obrigado a nada Ele tem vontade própria De mostrar os seus dotes Como dançarino Que bonito, né Que vida linda Então Depois que isso acontece Eles resolvem batalhar A galera entre eles Pra pegar mais experiência e tal Sobretudo pro Eevee, né Que nunca batalhou na vida Seria a primeira batalha dele E a batalha arranjada Entre eles, galera É uma batalha De gêneros Vejam só De sexos É a batalha do Tierno Com o Ashe Contra a Shauna E a Serena A Shauna usa o Eevee Só dela A Serena usa o Eevee O Ashe usa o Pikachu E o Tierno Usa o Blastoise Teoricamente Da minha cabeça Essa batalha seria muito fácil Pro Ashe e pro Tierno, né Porque os dois são treinadores Especificamente E porque são os principais Pokémons deles No caso da Serena É um pokémon recém adquirido, né O da Shauna O principal também dela Mas o Eevee Da primeira batalha dele Então Seria muito fácil Pro Ashe Quer dizer, muito fácil Não sei Mas fácil seria pro Ashe e pro Tierno Que são treinadores de fato, né Não são pokémon performance Que focam mais a parte mais, né Bonita da coisa E não tão batalha em si Mas na prática A batalha acaba sendo Galera estranhamente equilibrada Entre eles Não sei o que acontece O Ashe talvez tire o pé um pouquinho, né Pra dar um E o Tierno também Mas eles ficam lá Galera batalhando Em determinado momento O Pikachu vai acertar o Eevee Com um golpe elétrico O Eevee aparentemente Vai perder, né Sem tomar aquele golpe E o Eevee só se joga na frente Porque acontece, né Mas é bom que a cena não é assim, né Galera A cena não é se jogando Mas ele fica na frente E protege o Eevee Já que a cena, galera Não é se jogar Não mostra ele se jogando Já fica um pouquinho melhor Aí ele meio que salva o Eevee O Eevee percebe aquilo, galera Como uma demonstração, né Que os pokémons Podem estar a favor dele Ele vê as pessoas torcendo por ele, né A Bonnie e os outros pokémons Lá no cantinho Dizendo Eevee, vai lá, Eevee Tá, 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 tá E naquele momento Ele adquire O episódio que era no demonstrar, né Agora que ele vai adquirir Uma experiência de vida De que as pessoas são importantes Para a batalha dele, né Galera Para o futuro dele Então é essa A conclusão Dessa batalha Nesse momento O Eevee fica um pouquinho melhor Fica um pouquinho, né Galera Mais Mais matreiro, né Mais malandrioso E consegue fazer uma batalha Um pouquinho melhor Utilizando seus dotes Como dançarino Mais uma vez Ele começa a dançar, galera E melhora, né A sua habilidade de batalha Chegando ao ponto de vencer Ou melhor, de conseguir uma vantagem Porque ele termina a batalha Contra o Blastoise Do Cherno Porque os dois ficam lá Meio que batalhando Um contra o outro Focado um, né Contra o outro Nessa batalha Apenas entre os dois Enquanto o Pikachu E o Eevee E o Eevee Na primeira batalha dele Consegue, galera Ter vantagem Contra o Blastoise E aquilo deve ser, galera Uma humilhação Mais de 8 mil Porque o Cherno A especialidade do Cherno É essa Ele tá treinando esse Pokémon Há 53 anos E ele fica Em desvantagem Contra o Eevee Que acabou de... Ok Aquilo dá um pouco exagerado Né Aquele momento de cena, né Mas tudo bem O Eevee leva vantagem Só que nesse momento A cena não interrompe a batalha, galera Porque Ela pensou Quando viu o Eevee fazendo lá Os movimentos dele Em fazer uma apresentação especial Então ela pede Que a batalha seja interrompida Que ela quer fazer um novo tipo De apresentação naquele momento Que ela tem pouco tempo Pra fazer, inclusive, né Tá chegando muito próximo O evento lá Então ela tem que Aproveitar o tempo que tem Pede a interrupção da batalha Todo mundo interrompe Então a batalha Ela vai lá pro cantinho Treinar um pouquinho com o Eevee Enquanto o Ash E o Trevor Trevor não E o... Que era Começam a batalhar entre eles, né Entretanto Agora como o foco do episódio Não é o Ash Não são batalhas É o Pokémon Bear Primacy, né galera A gente não fica vendo Essa batalha Entre o Ash E o Tierno Que é bem esperado Diga-se de passagem Eu já sabia que eles não iam mostrar Porque o foco do episódio É na Serena Falando lá com o seu Pokémon Com o Eevee Agora dizendo Eevee Olha só Você vai ter que nos ensinar A sua dança, né Essa sua dança Tão habilidosa Tão bonita Tão majestosa Porque utilizaremos ela Como a nossa apresentação No próximo desafio No próximo torneio Que está pra chegar Vamos lá então Ensine aqui Ensine todo mundo Ensine ao Braxton Ensine a Panchan Pra todo mundo Fazer aqui uma apresentação Que tenha como base Sua dança Enquanto isso Fica lá a tchau Na galera olhando Refletindo e tal Aí corta pro outro dia Quando já vai começar o evento Todo mundo correndo Apressado Porque eles estão se atrasados E tal Eles vão lá na agilidade Aparentemente, né Disputar mais um Try Pokémon Onde a Serena Talvez saia vitoriosa Acho que sim Acho que tem muitas possibilidades E o episódio acaba por aí Com esse gancho maravilhoso Pro início Do próximo Try E como é que é o episódio No Big Game Em termos de qualidade Como é que é Ele não é ruim não É um episódio Ele é bem feitinho Ele tem uma historinha redondinha Tem bastante coisa acontecendo Nesse episódio E ele conta De maneira razoável Essa pequena saga do Eve Em busca de curar O seu problema Quer dizer Curar Não sei porque não é uma doença Mas de melhorar Aquela coisa que dificulta Um pouco a vida dele Que é ser tão tímido assim E ele é eficiente Em mostrar um pouquinho Dessa melhora Apesar de umas forçações De barra Que são típicas de Pokémon Sempre tem É triste Mas é verdade É um episódio até Bem razoável Entretanto Ele tem um problema Muito grave Porque ele é focado Na história sem graça Da Serena Então se você não gosta Da história sem graça Da Serena Esse episódio É realmente muito sem graça E pode ser completamente ignorado Como por exemplo É o meu caso Eu poderia ignorá-lo Por completo Porque é um episódio Muito chato Para mim Especificamente Já que é focado Em try Pokémon E a batalha em si A batalha de 4 Quer dizer A batalha de 2 contra 2 Fica melhor assim 4 é meio estranho A batalha de 4 Mas enfim A batalha de 2 contra 2 Lá Dos carinhas Contra as menininhas É uma batalha Bem mais ou menos Então para quem gosta De batalha Essa batalha Por si só Não justifica Assistir o episódio Então quem é fã Da Serena E que quer ver Essa saga dela Em busca de se tornar A rainha De Keylos Esse título Galera é muito caído Mas enfim Tem nada a ver A rainha De Keylos Enfim Mas em busca De tornar A segunda Galera Campinha Da bagaça Toda Eu acho Relevante Assistir esse episódio De fato Eu acho Um episódio Bastante digno Para quem gosta Desse tipo De narrativa Para quem gosta Desse novo Planorama De Pokémon Por assim dizer Onde temos Essa competição De Pokémon Performance Acho o episódio Bem razoável Nesse sentido Mas como A história Galera Da Serena É bem chata Em si Quem não gosta Dessa história Que eu também Acho bem chata Não deve assistir Esse episódio Ou pelo menos Não recomendo Você faz o que você quiser Mas vai ser Um pouquinho triste Vai ser um pouquinho triste Mas então é isso Galera Muito obrigado Por eu ter assistido Se gostaram Você já sabe Clique em gostei E quem puder Também Derá aquele compartilhamento Daquele favorito Agradeço muito Pela divulgação Valeu mesmo Galera Para quem estiver disposto E é isso Muito obrigado Pela companhia E mais um vídeo Um grande abraço Para vocês E fui E vocês se lembram Galera Que no último vídeo Ou nos últimos Eu não me lembro exatamente qual Eu perguntei Se alguém de fato Gostava muito Desses episódios Focados na serena E em Pokémon performances Mas muito mesmo E alguns me afirmaram Que sim Galera Tudo bem Que foram alguns Tipo dois Nos comentários Mas considerando Que esse é só um recorte Da quantidade de pessoas Que assistem Pokémon No mundo Então deve ser uma quantidade Considerável De pessoas O que eu acho interessante Sinceramente Sinceramente Claro Eu acho interessante As pessoas gostarem de algo Que eu sinceramente Galera Detesto Eu acho legal isso Eu acho que essa diferenciação Galera Das pessoas Gostarem de algo Que eu fico olhando Para aquilo Eu tento Galera Sinceramente Gostar Eu tento Porque eu vou assistir O episódio mesmo Então é melhor eu tentar Que gostar Mas não dá Galera Aquilo Tão chato Aquilo Tão chato Mas ainda bem Que tem gente que gosta Então Fico feliz por eles V Robe V Robe Tão chato Ou R O Part Ex Des